Desde lá de 2019, do primeiro, né, do Zulu volume 1, de onde eu posso alcançar o céu sem deixar o chão, 12 canções. Zulu volume 2, de César Acristo, mais 12. E agora, você fecha com volume 3, quarta parede com 17. É música pra caramba! É. Como foi o processo de concepção delas, assim, pra esse álbum, pra esse? Ou você tinha todas as músicas e foi dividindo? Como é que aconteceu isso? Quando eu me propus a fazer um álbum depois do final do Faça a Coisa Certa, eu já tinha música demais pra entrar no volume 1. E aí eu pensei, pô, posso fazer o volume 1 e posso fazer o volume 2. E aí, por que não fazer uma trilogia já? Então, algumas... Eu já peguei essa obra, olhei pra ela e fechei o volume 1 com... Eu queria até menos faixas, inclusive. No volume 2, eu já tinha de 12 faixas desse disco, eu já devia ter umas 7 escritas. E no volume 3, eu queria que o volume 3 tivesse 7 músicas só. Só que eu não consigo ser uma pessoa que eu cria muita coisa, todos os dias eu crio alguma coisa. É como se fosse uma terapia pra mim. O mais difícil, na verdade, é limar, né? Eu sou a pessoa que eu mais tiro músicas do que coloco músicas. Então, tipo, é muita música, mas ainda tem muito mais. Porque é isso, se as pessoas pararem pra entender que o volume 3 são 3 discos que eu concebi, na verdade, lá no final de 2017, a galera tá, como eu posso dizer, recebendo a luz de uma estrela que já apagou. Exatamente quando tu olha pro céu e vê várias estrelas brilhando, metade delas já não existe mais há muito tempo. E eu pretendo e espero que o universo e os orixás e Deus me proporcione a possibilidade de conseguir mostrar o meu agora pras pessoas. Porque foi muita batalha pra eu construir todas essas obras que eu fiz. Foi muito na unha, foi muito dentro da minha mente, falta de sono, correria, horas de estúdio. Foi muito penoso porque eu crio tudo muito sozinho. E agora eu acho que eu tenho mais recursos pra isso, né? Tanto que o volume 3 sai desse tamanho. O volume 2 já teve uma magnitude muito grande. Ganhou o prêmio de melhor álbum de rap do Brasil. E no volume 2 eu ainda tava experimentando coisas que eu sabia, que eu saberia fazer, mas que eu não saberia se o Brasil entenderia o que eu tava fazendo. Quando eu ganho esse prêmio e a galera meio que fica um pouco chocada que eu posso chegar nesse lugar, pra mim é muito comum porque esse foi o disco que eu fiz pra entregar pro povo. O volume 1 ele tá muito mais próximo do jazz. O volume 2 ele tá muito mais próximo do grande mercado. E o volume 3 eu consigo englobar tudo pra trazer o meu próximo passo. Porque eu ainda tenho coisa pra fazer. Ainda tem estéticas sonoras que eu quero colocar mesmo em prática dentro do Brasil. Eu acho que o Brasil, por ser tão grande, tão diverso, ele tem que ter mais espaço que seja saudável financeiramente pra artistas que trabalhem com a música. Não com a imagem, não com os aplicativos, não com as dancinhas, mas com a música, sabe? Que pega o rap na sua mão, pega a sua história, pega as suas referências, faz um grande mix e entrega uma outra coisa pro Brasil. E é isso que eu me proponho enquanto eu produzo tantas coisas que eu tô fazendo. Só que grande parte delas eu ainda não tenho um nome, ainda não tenho um status pra trazer. E eu vou só ser um cara estranho. E é legal ser um cara estranho, mas eu tenho ainda uma mãe que eu preciso ajudar. Eu tenho um filho pequeno. Eu quero que meus sonhos financeiros e superficiais também sejam sanados pra que eu não me sinta fracassando naquilo que eu faço. porque só conceito não enche barriga. É muito bom ser um artista conceitual, é muito bom ganhar prêmios, é muito bom ser vanguarda, mas é muito bom receber por isso também. Então eu quero chegar nesse meio termo. Mas eu preciso chegar num lugar onde eu consiga construir um espaço, um reduto que seja seguro pra arte que eu ainda quero fazer, que a galera ainda não viu, mas que já experimentou um pouco e acho que estão amando muito aquilo que eu tô fazendo. Tamo gostando, a gente tá gostando.